O vídeo de hoje é para você se orgulhar de torcer para o Corinthians e de gostar de futebol. Roda essa vinheta aí! Saudações, saudações corintianas, fala fiel, tudo bom? O vídeo de hoje é muito especial porque ele pode tocar não só você, torcedor do Corinthians, como também torcedores de outros clubes, aquele seu amigo idiota que torce para o time B, para o time C. Pois é, você pode mandar esse vídeo para ele também, mesmo aqui, o meu timão, sendo um canal de corintianos. E aí, para os corintianos, a gente já faz aquele pedido de sempre. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, tem vídeo novo todo dia e também clica no sininho, porque aí os vídeos caem em primeira mão no seu celular, beleza? E deixa aquele joinha de lei. Agora vamos para o vídeo, né? E aí é um vídeo sobre o Corinthians, sobre uma situação, na verdade, até maior do que o Corinthians, e a gente começa contando uma história do Santos. Pois é, o Santos tem toda uma história, né, contada muito por sua torcida, e que algumas pessoas apoiam e outras não, de que o Santos parou uma guerra, e que só o Santos teria parado uma guerra. Esse feito aí foi em fevereiro de 69, numa excursão do time do Pelé pela África. Nessa excursão, o Santos jogou na Nigéria, e a Nigéria, àquela altura, estava numa guerra civil. O Santos jogou numa cidadezinha. Essa cidadezinha, até uns poucos meses antes de o Santos jogar lá, ela estava na região da guerra, ali na Nigéria. Aí o Santos, quando vai jogar lá, essa cidade, ela já não está mais sendo disputada entre as pessoas que estavam guerreando lá, né? Os grupos políticos, civis, enfim. E aí, pra muito historiador, o Santos, na verdade, não parou exatamente a guerra. Ele jogou num lugar em que não existia mais guerra, né? O lugar, se você pensar, a cidade. Mas, de fato, o Santos jogou num país que estava rolando uma guerra, e aí o país, em partes, ali parou por causa do Santos. Aí, pô, o Santos parou uma guerra. Mas não é só o Santos que parou uma guerra, ou daqui a pouco a gente vai poder falar, que não foi só o Santos que parou uma guerra. Porque o Corinthians, junto com o próprio Santos, e com seus principais rivais, né? A gente está falando também do Palmeiras e do São Paulo, podem, sim, agora, em 2020, parar uma guerra. E, na verdade, já estão fazendo por onde? A gente está falando dessa guerra, obviamente, aí, contra a pandemia do novo coronavírus. E você vai entender, agora, o papel do Corinthians e de todos os clubes, como essa união do Corinthians com seus principais rivais pode, sim, simbolizar um ato muito grande, muito... Presta atenção nos números que a gente vai mostrar nesse combate à pandemia, né? Vai ajudar a salvar vidas o Corinthians. Cara, se isso não é... Pô, se isso não é participar de uma guerra, é não sei o que. Tem um filme muito bom, inclusive, que fala justamente sobre isso. Não, sobre você ir pra guerra sem arma. Eu vou pegar o nome desse filme. Até o último homem é o nome do filme. Mas, enfim, a gente está falando aqui sobre essa guerra que estamos vivendo, nós todos, torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, de todos os clubes do Brasil e do mundo, né? Como que o Corinthians pode ajudar nessa guerra? Como que o Corinthians já está ajudando nessa guerra? Acho que a principal atitude que não só o Corinthians, mas os principais rivais, tomou nessas primeiras semanas da pandemia foi ceder pro governo do estado de São Paulo, pra prefeitura de São Paulo, a Arena Corinthians, o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge. A prefeitura, o governo, ainda não está usando e nem sinalizou que vai ou não usar. Mas o Corinthians colocou à disposição seus principais terrenos, tudo que tem ali, basicamente, pra ajudar no combate à pandemia. Aí você vai pensar, pô, mas o que a Arena tem a ver com a pandemia? O Parque São Jorge vai fazer o quê, meu filho? Vai colocar os conselheiros lá, os médicos que são conselheiros do Corinthians pra atender? Não, a gente não está falando disso. Pensa no espaço, tá? Pensa no espaço físico. Arena Corinthians, Parque São Jorge, CT Joaquim Grava. E aí pensa que não é só o Corinthians que está fazendo isso. A iniciativa, na verdade, é o Partido São Paulo, oferecendo o Morumbi e seus centros de treinamento, em Cotia e na Barra Funda. Também foi aderida pelo Santos, com o CT Repelé e a Vila Belmiro. E o Palmeiras, ainda que não tenha, num primeiro momento, oferecido o Allianz Parque ou a Academia de Futebol, ele ofereceu ali uma parte do Allianz Parque, da sua sede social, pra receber a vacinação, a campanha de vacinação contra a gripe normal, que está rolando agora, já a partir desse último mês de março, aqui em São Paulo, e ela é muito importante. Ela não é a vacina contra o coronavírus, não tem vacina, não tem nada contra o coronavírus ainda, mas é uma época de preocupação com a gripe normal. Então, as pessoas também não podem deixar de se vacinar com a gripe normal com medo do corona. Só que existe toda uma questão de você ir num posto de saúde, o posto está lotado, e aí a gente tem que evitar aglomeração, a gente vai falar disso ainda nesse vídeo. Então, se você tem que evitar aglomeração, como é que você vai num posto de saúde lotado? Então, nesse sentido, Palmeiras ter oferecido seu estádio ali pra ajudar nessa vacinação também é importante, também é legal. E acredito que, se necessário, Palmeiras também ofereceria suas instalações pra o que a gente vai falar agora que está acontecendo, ou que pode acontecer com esses clubes. Transformarem os seus terrenos, as suas áreas, seus estádios, em hospitais de campanha. O que é um hospital de campanha? É um hospital provisório, né? É, na verdade, um monte de leito hospitalar, obviamente, improvisado. Isso aconteceu já aqui em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu, que todo mundo sabe, é público. E aí a prefeitura já criou ali no estádio do Pacaembu um hospital de campanha. E a gente vai mostrar agora aqui os números do coronavírus no Brasil, em São Paulo, e como esse hospital do Pacaembu e um outro hospital de campanha que ainda está sendo construído no Parque do Anhembi, também podem ajudar, e muito, na saúde pública. E aí você já vai entender onde que o Corinthians entra nessa história. Bom, a essa altura aí vocês já estão vendo na tela casos confirmados no Brasil e mortes. Aí a gente está vendo uma espécie de curva da evolução desses casos, né? Pensando de 5 em 5 dias, levando em consideração o mês de março. No dia 31 de março, o último dia do último mês, a gente teve quase 6 mil casos registrados no Brasil. O número de mortes ultrapassou 200. É muita gente. Principalmente se você for pegar como evoluiu rápido. Antes ali, 5 dias a menos, no dia 26, a gente está falando da marca ali de 3 mil mortes. Quase dobrou em 5 dias. Aí se você tirar mais 5 dias, a gente está falando do dia 21 de março, olha ali, passou de mil, um pouquinho mais de mil. Ou seja, em 5 dias triplicou o número de casos. E a tendência é isso só crescer agora no decorrer do mês de abril e até dos próximos meses. Porque agora os testes vão sendo feitos, enfim, com mais eficiência. E aí a tendência é que esse número exploda. Até porque as pessoas estão ficando mais doentes, né? Enfim, quem espalhou antes de entrar em quarentena. É uma situação muito complicada do ponto de vista de saúde pública mesmo. Não à toa está decretado o estado de emergência na cidade de São Paulo. Ali em preto, se você pegar embaixo das barras, a gente tem o número de mortes. Esse número de mortes, você pode olhar e pensar, pô, pequeno, né? A quantidade de casos confirmado e a quantidadezinha de morte. Aí a gente vai para um gráfico só dessas mortes, né? Olha aí como agora já fica muito mais feia a situação. A curva é ainda mais grave, na verdade, se você pegar. Nos primeiros dias aqui que a gente separou para apontar, nem tem morte, né? As mortes vão começando ali no dia 16 de março. A gente não consegue nem ver, mas tem um risquinho de morte. Aí para o dia 21, opa, já está beirando ali a faixa dos 20. Aí para o 26 e para o 31, putz, aí já explodiu o número de mortes. Isso a gente está falando no Brasil. Vamos falar então agora sobre São Paulo especificamente, que é onde o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos podem agir de fato nessa questão de ceder seus territórios, enfim, seus terrenos, seus estádios. Esses são os números absolutos fechado o mês de março. Números oficiais da Secretaria de Saúde Pública de São Paulo. A gente está falando de mais de 2.300 casos confirmados só na cidade de São Paulo e 136 mortes. Aí você pode pensar, pô, 2.300 casos, a gente acabou de ver que tinha quase 6.000 no Brasil. Pois é, São Paulo é o principal epicentro dessa crise, desse surto de coronavírus no Brasil. E aí a gente vai agora entender o que esses 2.339 casos confirmados quer dizer na questão de saúde mesmo. Quantos leitos São Paulo tem? São Paulo está preparado para esse tanto de gente doente? Na verdade, tem que levar em consideração que o número ainda tende a aumentar muito agora no decorrer do mês de abril, mesmo as pessoas em quarentena. Se liga nesse gráfico, porque esse eu acho que é o cerne desse vídeo. Eu diria que é o principal gráfico, é o principal momento desse vídeo. O número de leitos hospitalares em São Paulo. Antes da Covid-19, a gente tinha algo em torno de 6.000 leitos hospitalares na cidade de São Paulo. 6.000! Aí, meus amigos, a gente acabou de ver que a gente está caminhando para 3.000 casos confirmados em São Paulo, passado o mês de março. Ou seja, só de coronavírus vai inevitavelmente ultrapassar o número de leitos. E é justamente essa a principal preocupação, não só em São Paulo, mas no Brasil. Do sistema público de saúde, em particular também, entrar em colapso. Não vai ter leito para as pessoas. As pessoas vão precisar ir para o hospital e não vão ter onde ficar. Daí a importância de hospitais de campanha serem preparados. Hospitais improvisados, com data de validade, passado o surto, passado a pandemia, eles são desmontados. E os lugares onde eles foram construídos voltam a funcionar normalmente. Isso já aconteceu aqui em São Paulo, no Pacaembu, e no Parque do Anhembi. Nesse gráfico mostra quantos leitos foram construídos no Pacaembu e estão sendo construídos no Parque Anhembi. Aí, meus amigos, a gente aqui do Meu Timão fez o quê? Pegou a Arena Corinthians, pegou o Parque São Jorge, pegou o CT Joaquim Grava. Fez ali uma estimativa baseada no tamanho, na área, na metragem. Em quantos metros quadrados tem essas áreas cedidas pelo Corinthians. E fez uma comparação com o tamanho do Pacaembu, com o tamanho principalmente do Parque Anhembi. Para ter uma noção, é óbvio, é uma estimativa, é um número que não é... Está longe de ser um número absoluto, oficial, preciso. Não se sabe se é exatamente essa quantidade de leitos que poderiam ser instalados em Arena Corinthians, Parque São Jorge e CT Joaquim Grava. Mas se você levar em consideração o que foi instalado, o que está sendo instalado no Parque Anhembi, por exemplo, dá para a gente ter uma noção de que, juntando todas essas estruturas do Corinthians, seria possível, em tese, instalar o seguinte número de leitos. Dá para passar de 2 mil leitos só construídos em terrenos, em territórios corintianos. A gente está falando que São Paulo tinha 6 mil. Só o Corinthians pode acrescentar mais 2 mil. E aí se você pensa nessa união, já que os clubes estão se propondo ajudar, olha como esse número pode subir. Se você fizer uma estimativa... Mas também pelo São Paulo, pelo Santos e, hipoteticamente, pelo Palmeiras. Se você junta tudo isso, dá quase os 6 mil leitos que São Paulo já tinha antes de decretar o estado de emergência por conta da Covid-19. Então, é uma ajuda gigantesca. Os clubes de futebol unidos, eles podem ajudar a salvar vidas. Eles podem ajudar a evitar que o sistema de saúde de São Paulo entre em colapso. Aí se você pensar que tem clubes de futebol pelo Brasil todo, poxa, então o futebol pode sim ajudar. No Brasil, no país do futebol, olha a quantidade de arena que está aí vazia desde a Copa do Mundo. A gente está falando de 6 anos aí de muitos estádios sucateados já. E eles podem sim servir de hospital de campanha. Isso é muito importante porque a principal crise que a gente está vivendo aqui em termos de projeção é não ter leito suficiente para as pessoas, é não ter UTI, é não ter respirador. As pessoas vão precisar ir para o hospital e não vão conseguir. É por isso que é muito importante você pegar uma atitude como essa do Corinthians ou dos seus rivais. O Corinthians e seus rivais podem sim ajudar a parar essa guerra contra o coronavírus. E eu termino esse vídeo dizendo que, na verdade, o Corinthians já vem fazendo a sua parte para parar. Mesmo que a prefeitura, o governo ainda não tenham aceitado, não viram ainda a necessidade de usar os estádios como leitos, né? Num primeiro momento usou o Pacaembu e o Pacaembi. O que o Corinthians vem fazendo? O meu timão criou uma tag lá no site sobre notícias de coronavírus. E aí tudo que a gente noticia que tem relação com coronavírus fica nessa tag. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você cair nessa página cheia de notícias. E, cara, tem notícia muito legal, muito legal. Você que está aí puto da vida, já desistiu da humanidade, já falou que, pô, ninguém se ajuda, está uma desgraça isso daqui. Cara, você vai mudar de opinião vendo ali. O Corinthians está fazendo uma ação muito bonita de conscientização. E jogadores do Corinthians estão participando de ações mesmo ali na prática para ajudar no combate a essa pandemia, né? Afinal, está precisando de dinheiro. As pessoas, as instituições, os hospitais estão precisando de recursos. E, nesse sentido, de novo, o futebol pode fazer a sua parte e já vem fazendo. Eu vou ler aqui 10 manchetes que eu separei, 10 manchetes sobre notícias relacionadas a Corinthians e coronavírus. E se liga o que já vem acontecendo. Com o pedido de Basílio, Corinthians lança campanha de conscientização contra o coronavírus. Corinthians troca foto de perfil nas redes sociais para motivar a Fiel a ficar em casa. Cara, é muito importante você ficar em casa. É muito importante. Mesmo que tenha gente falando para você não ficar em casa. Mesmo que você esteja preocupado com essa questão do trabalho. Meus amigos, isso se resolve depois. Já existem projetos de lei aí rolando na Câmara, no Senado e prestes a ser assinado pelo governo justamente para auxiliar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. E novos projetos vão vir. Então, nesse momento, a gente tem que ficar em casa e cobrar as autoridades para que elas ajudem quem precisa. Mas a gente não pode se arriscar e colocar nossa vida em risco por causa de emprego. Eu tenho que sair de casa para trabalhar. Não. Esse é o momento para ficar em casa. Não vai adiantar de nada você ganhar o seu dinheiro se você sair para morrer. Ou para trazer a morte para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua comunidade. Conscientização. E o Corinthians está fazendo isso muito bem. Corinthians entra em campanha de arrecadação de insumos de combate ao coronavírus. É o Corinthians compartilhando uma campanha muito legal aí que visa justamente dar esses insumos, esses objetos que estão faltando em hospitais. Então, arrecadação para comprar máscara. Esse tipo de coisa básica está faltando em hospitais. Hospitais particulares, hospitais públicos. Então, o Corinthians compartilhando também essa campanha. Corinthians convida médico para esclarecer mentiras sobre o coronavírus no dia 1º de abril. Ou seja, uma sacada muito boa. Pegou o dia da mentira e trouxe um profissional para responder perguntas e para esclarecer dúvidas aí no meio de tanta fake news que circula nos tempos atuais sobre essa pandemia. Corinthians conversa com psicoterapeuta para amenizar a ansiedade da sociedade durante pandemia. É um outro problema colateral aí. É um problema... Enfim, ele não é o problema da pandemia, mas a pandemia causa também. Nessa situação de quarentena, muita gente está ficando ansiosa, muita gente está preocupada, muita gente está deprimida. Então, é muito legal essa preocupação com a saúde mental das pessoas que o Corinthians está tendo também. Bozzelli doa a camisa do Corinthians em leilão contra o coronavírus e desafia outros corintianos. Bozzelli comenta a possível redução de salário em meio ao surto de coronavírus, o mais justo possível. Jogadores do Corinthians participam de projetos para combater a pandemia do coronavírus. Organizada do Corinthians faz campanha com pedido para torcedores ficarem em casa. O corintiano Ramiro doa cestas básicas para a cidade natal em combate ao novo coronavírus. Qual que é a conclusão de tudo? A gente pode se juntar numa rede de solidariedade e o Corinthians pode ser esse elo, o Corinthians pode ser essa ponte da informação, da saúde, da solidariedade de forma geral entre todas as pessoas. Para todas as pessoas é um momento muito importante, um momento muito bonito da história do Corinthians, da história do futebol, da história do Brasil. Se nós, brasileiros, corintianos, torcedores de times de forma geral, nos unirmos justamente aí no combate a esse novo coronavírus. É sim uma guerra. E o Corinthians, os clubes, o futebol já está fazendo a sua parte para vencer essa guerra. E aí eu pergunto, você torcedor está fazendo a sua parte? Fique em casa, compartilha esse vídeo, assista de novo, pega todas as dicas, vai se informar, assiste jornal, imprensa, confia, confia nas informações que têm que ser confiáveis. Beleza? Esse posicionamento do Corinthians, ele está lado a lado com o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, da OMS, dos países da Europa, da China, onde tudo começou e agora já está se resolvendo lá, pelo menos por enquanto, enquanto eles estão respeitando a questão da quarentena, nos Estados Unidos, o mundo inteiro está pensando de um único jeito. Então não pense diferente, fique em casa, a quarentena é muito importante nesse momento, lava a sua mão, cuida da higiene, cuida da sua família, pensa na sua comunidade e quem está ao seu redor. A gente pode vencer isso junto e o Corinthians está fazendo a sua parte. Daqui a muitos anos, quando você for contar para os seus filhos, para os seus netos sobre tudo isso, você vai ter muito orgulho de falar, eu sou corintiano, você é corintiano e o Corinthians, junto com vários outros clubes, junto com a gente, junto com a população de forma geral, ajudou a quebrar essa pandemia de coronavírus. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, saudações e vai Corinthians! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri